Olá pessoal, hoje estou aqui para fazer o vídeo de como fazer uma faixa de turbante. É muito simples. O que você vai fazer aqui mesmo? Você vai pegar uma blusa velha, ou uma blusa velha que você não engana, e no meu caso é essa. Aqui, você vai marcar, eu marquei, eu marquei aqui, eu marquei aqui, tipo um ar, que vai ser como um ar. Aí você vai pegar o tesouro e recortar. E acabar com a briga e trabalhar todos... Recortar, assim, você recorta do tamanho que você quiser, viu? Tipo, se você quiser ele bem grande, assim, você pode recortar ele bem grande. Agora, se você quiser, médio, corta médio, do tamanho que você quiser. Eu mesma, né, vou recortar aqui, dá mais uma cortadinha, né? Aqui, peraí. E aí, como o nome do canal é Vlogs Tags na Flash Bar, isso aqui é mais ou menos como uma... Um vlog, não um vlog, um vlog. Só mais ou menos, né? Era pra ser... Ai, como eu posso ficar com você? Deixa eu lá, deixa eu abaixar o som da TV. Pronto. Aqui, aí que você cortei, já é. Vai ficar como uma blusinha bem pequenininha. Aqui, ó. Aí vai ficar dessa mão aqui. Vai pegar aqui. Aí você vai recortar do tamanho que quiser. Eu vou rodar mais uma recortadinha. Por quê? É... Tô gripada, desculpa. Aqui, porque também... Ficou de um tamanho não muito bom. Você pode pegar... Vou colocar essa faixinha, né? Vai fazer turbante pra outra pessoa. Um turbante bem fininho. Pra outra pessoa. É só nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar meu rosto. Por causa do turbante. Eu excluí alguns vídeos mostrando meu rosto. Mas alguns vídeos estão mostrando meu rosto, viu? Aqui, ó. Fica... Esse tipo... Queijo, né? Bem recortadinho. Bem recortado. O tamanho bom. Se você quiser, você pode marcar. Se não quiser, não precisa marcar, viu? Esse vídeo vai ficar um pouquinho novo. Aí você vai recortando e esticando, viu? Agora se vocês não quiserem... Agora se vocês não quiserem... É... Esticar e esticar. Você que sabe. Deixa eu recortar. Peço desculpadas. Aqui, ó. Bom, já terminei aqui. Bom, deixa eu só dar uma recortadinha aqui. Vou dar uma recortadinha bem pequena aqui. Porque ele aqui tá um pouquinho grande. Vamos dizer assim, ó. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu só dar mais uma... Recortadinha. Aqui. Prontinho. Agora eu vou mostrar meu rosto. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Então, gente. Agora fiz isso. Aqui. Agora o que que já vai fazer? A gente vai pegar aqui. Aqui, né? O pedaço do pão que a gente recortou. Vai. Dar uma. Esticada. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai... Dar... Ai, meu Deus. É bem difícil fazer isso. A gente vai pegar e fazer a flor. Tô brincando. Aí você vai dar uma volta. Ok, peraí. Deixa eu fazer só uma coisa assim aqui. Ai, meu Deus. Vou pedir ajuda. Aqui, você vai dar uma dobrada. Meu Deus do céu. Assistente, assistente, assistente. Vem cá. Birrinha, eu perdi tudo. Aqui, ó. Aí, faz assim, ó. Ai, meu Deus, peraí. Calma aí, pessoal. Calma aí, peraí. Olha aí, que eu pego. Pega aqui. Aqui. Agora, gente, o que que a gente vai fazer? Estica aqui desse lado. Estica aqui igual esse lado aqui. Estica, meu filho. Não, desse jeito. Meu Deus do céu. Que assistente é esse? Ai, meu Deus. Deixa eu usar. Aí você vai deixar do mesmo tamanho. Não vai me fazer mais da minha ajuda, não? Não. Ah, tem. E colocar na sua cabeça. Ai, vamos ver se vai dar certo essa coisa. Ah, não deu certo. Então, aí você enrola, coloca na cabeça, do tamanho que você quiser. E só. Tá? Eu vou colocar na minha cabeça depois. Então, gente. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Clique em gostei. Beijos e... Tchau. 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 Amém.